Para melhorar o atendimento à população em situação de rua e garantir mais cidadania, o repasse de recursos para centros do Sistema Único de Assistência Social vai ficar mais fácil. A reportagem é de Patrícia Scarpin. Há cinco meses, Ana Paula deixou o estado da Bahia com o marido e o filho. Em Brasília, ela já está trabalhando, mas decidiu que quer aprender mais. E foi no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, que ela encontrou a oportunidade. Eu vim procurar saber sobre as inscrições que eu estou querendo fazer o curso de informática e aí então vim saber direitinho como é, que é para mim fazer a inscrição terça-feira, que é para mim começar. Além de cursos, o CRAS ajuda a comunidade a encontrar emprego, receber benefícios como auxílio maternidade e se inscrever em programas de governo. É o caso de Nayara, a dona de casa que é mãe de duas meninas e está grávida do terceiro filho, conseguiu com a ajuda do Centro o Bolsa Família. É complementar o que as meninas não tem em final de mês em casa. Sempre tem o grosso, graças a Deus, mais um lanche, sempre tem. Eu compro algum remédio, sai em boa hora mesmo. Outra atividade desenvolvida aqui no CRAS é o grupo de família. Na faixa etária dos 7 aos 14 anos, as crianças estão trabalhando neste mês o tema autoestima. De acordo com a assistente social do CRAS, tanto para as crianças como para os adultos, as atividades em grupo são focadas em temas que ajudam a comunidade a resolver problemas enfrentados no dia a dia. A gente conversa sobre os assuntos que são pertinentes a essas famílias. E a gente tem visto um crescimento muito elevado da frequência dessas famílias aqui no CRAS. Então eles estão se interessando pelos temas que estão sendo trabalhados. E para melhorar o atendimento prestado à população, um decreto vai facilitar o repasse de recursos não só para os CRAS, mas para outros centros do Sistema Único de Assistência Social. Até então, o repasse era feito da seguinte forma. O recurso saía do Fundo Federal e era destinado a um fundo estadual ou municipal, onde um convênio era firmado para então a verba chegar às entidades. Agora os recursos vão poder ser utilizados sem a necessidade desses convênios. Para isso, basta que estados e municípios tenham um fundo destinado à assistência social. A medida deve facilitar o acesso a recursos para obras de construção, ampliação, reforma, aquisição de equipamentos e capacitação profissional. A nossa expectativa é que com a regulamentação da transferência fundo a fundo para essas construções dos equipamentos e a compra também de equipamentos, de veículos, de computadores, que são tão necessários ao fortalecimento da rede para a oferta de serviços, a gente acredita que vai agilizar muito mais. Legenda Adriana Zanotto